Bem-vindos ao mês de julho, galera! Chegamos na metade do ano. Na verdade, é uma conquista, né? Se você não conseguiu nada esse ano, pelo menos você chegou na metade do ano, tá? É uma coisa boa. Mas isso serve como inspiração pra você. Você tem ainda mais seis meses pra desenrolar esse embrólio que tá a tua vida. Alguma coisa, alguma meta que você tá patinando e não tá conseguindo chegar lá. Então, que esse mês que tá se iniciando hoje sirva pra você se inspirar a realizar todos os seus sonhos. Bom, galera, eu só desejo pra vocês o melhor pra esse mês. Tente ajudar alguém, fazer o bem, falar menos, fazer menos fofoca, menos mimimi, menos intriga dessa metade pra frente do ano. Se você ficou pisando no meu tomate até agora, para com isso. Pelo amor de Deus, pessoal, você vai mudar quando, cara? Pelo amor de Deus, tio! Ó, já tamo em julho, então tem tempo ainda, tá? Bom, é só isso. Um beijo e um ótimo julho pra vocês. É nóis!